Calma aí, amigo Já vi de tudo Mas essa daí no final Ó Já vi de tudo, viu, nego Mas essa eu nunca vi não, viu, mano Isso é doido, mano Isso é doido, mano Aí, tem gente que reclama ainda Da vida, aí, ó Aí, pensa que é fácil